Música Fala meus gináticos, beleza? E se você ainda não é um, seja muito bem-vindo Eu sou o Di e esse é meu canal Galera, tá começando mais um vídeo do especial Halloween Como vocês sabem, o Halloween tá aí, batendo na nossa porta E quem tá fazendo uma maquiagem muito simples e muito fodártica? Essa maquiagem é um meio que um rosto estourado, explodido, eu não sei Mas que deu um efeito super bacana, gente, acreditem É muito fácil de fazer Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa aquele like Pra fortalecer nossa amizade, que a meta desse vídeo vai ser de mil likes Eu já gravei outros vídeos e assim que chegar mil likes eu já libero aqui no canal Então deixa muito, 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 muito like Compartilha com seus amigos, deixa o like também Me siga aqui no Instagram, que eu tô fazendo live direto lá no Instagram Fazendo essas maquiagens, então me siga Bora deixar de papo e vamos pro vídeo Bom gente, eu vou começar usando essa massinha da Slug Essa massinha você vai adquirir ou no site ou no Instagram E gente, é muito baratinho Corram lá ou no site ou no Instagram pra vocês estarem adquirindo Eu juro pra vocês que eu achei que era mais fácil mexer com essa massinha Eu passei da forma que vocês viram aí E logo em seguida eu vim com muita paciência Gente, tem que ter paciência e calma Pra você vir moldando o formato da sua ferida Como eu queria um queixo mais estourado Eu comecei moldando em cima Porque eu quero dar um alto relevo nessa pelezinha bem aí Logo em seguida eu volto dando relevo embaixo Depois que eu moldar tudinho em cima Eu vou começar a tentar uniformizar essa parte de baixo Igualmente como eu fiz em cima Gente, eu tentei com a espátula Mas o ideal é o dedo mesmo Vai botando força pra esse relevo ficar bem alto Da forma que está aí no vídeo Bom, está quase tudo pronto Depois que eu terminar eu posso selar ou esperar secar com látex Espera secar, dá um tempinho Logo em seguida nós vamos usar mais um pouquinho de massinha Gente, pode passar de qualquer jeito mesmo A intenção é que esse queixo fique bem estourado Depois eu venho passando uma base mais escura Pra tentar igualar o tom da minha pele Como vocês viram aí não igualou Mas depois que eu passar o pó Fica de uma cor bem uniforme Logo em seguida nós vamos vir com uma tinta preta Ou qualquer coisa preta que você tiver aí em casa E vamos começar da profundidade desse corte Bom, pode passar de qualquer forma Pode passar de qualquer forma Porque depois que a gente colocar o sangue Não vai aparecer Agora eu vou usar esse sangue da Slug Que é muito baratinho E é muito realista Vai pintando toda essa parte do queixo Pode pintar de qualquer jeito Depois eu venho com o mesmo sangue E vou pintando aquela parte escura Que eu dei profundidade Foi nessa parte que eu falei Que não precisava fazer perfeitamente Porque na hora de colocar o sangue Vai dar esse efeito muito bacana Depois eu venho com um pouco de tinta escura E vou só melando bem pouquinho Pra dar um pouco mais de profundidade nesse queixo Depois eu venho com uma escova de dente E vou jogando um pouco de sangue Espirrando dessa forma bem aí, gente É muito fácil de fazer Vai espirrando, quanto mais melhor Bom, eu vou fazer uns dentes Não precisa ficar perfeito Eu cortei uns quadradinhos E fui colando Lembrando que não precisa colar direitinho, gente Até porque isso é uma boca estourada, né? Pode colocar dente em qualquer parte aí desse queixo Pode colocar mais lá pra baixo Ou mais lá pra cima Uns espalhados Vai ficar muito bacana o efeito Eu resolvi colocar essa camada de baixo Um pouquinho mais direitinho Mas na hora que eu colocar o sangue Não vai ficar dessa forma Agora eu vim com uma buchinha Só que eu percebi que não ficou tão bom Então com o dedo é melhor Que você vai preenchendo Onde você quiser Eu acabei exagerando um pouco de sangue nesses dentes Mas vai dar um efeito super bacana Vai pintando todos esses dentes Dando profundidade Agora com o resto que sobrou na buchinha de sangue Eu vou melar esse pescoço E esse é o efeito final Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Bater a meta de like Me seguir no Instagram É isso Beijo do dia E até o próximo vídeo Tchau